Salve, gordinhos e gordinhas da família! Tudo bom com vocês? Olá! Bom, vamos continuar fazendo aquele teste, né? Que a gente não sabe se a galera curte o teste, se tá dando certo, mas vamos continuar até a gente sair o primeiro vídeo aí. Pra quem tá vendo só esse vídeo, o teste é o seguinte, galera. A gente falou que o YouTube, e quanto mais like, e a palavra que a gente fala agora, vocês deixarem aí no começo, faz o vídeo e melhora. Então, já deixa o like. Sim. Porque ajuda. E a palavra é? Fazenda. Então, comentem muito aí, já no começo, fazenda, ok? Não se esqueça também de inscrever, né? No botãozinho vermelho. Claro. A gente tá rumo a 30 mil inscritos. Assine o sininho. E também tá aparecendo o que aqui? As redes sociais. E os links, elas estão aonde? Na descrição. Então, segue lá, que a gente faz lives frequentemente aonde? No Facebook ou no Instagram. Exatamente. Então, bom, a gente vai hoje num rolê, eu ia a gordinha. Sim. Então, bora, né? Não tem muito o que falar, né? Vambora. Vamos? Vambora com a gente pra esse rolêzinho, uma festinha que a gente vai hoje? Bora! Bora! E aí, gordinha? Explica primeiro já, antes de a gente mostrar o que tem aqui, que tá tendo música, que tá tendo roupa, que tá tendo comida. Eu não sei se eu vou comer aqui hoje, né? Mas, e aí? O que que é esse evento? É uma feira dos fazendeiros de Tennessee. É uma feira bem enorme. Aqui também tem coisas artesinais, por exemplo, roupas, joias, comidas já feitas, sobremesas, enfeites pra casa. Mas também tem vegetais e frutas, frescos, plantas, tipo flores e essas coisas. Tudo que você encontra numa feira, você encontrará aqui, menos carnes e peixes. Bom, e sabe o que é mais interessante? Essa festa tá rolando praticamente na mesma data, ou próximo da data que começou o reality show chamado Fazenda. E é uma festa de fazendeiros. É verdade. Galera, a gente vai tentar mostrar o máximo pra vocês aí. E é nóis, vamos curtir? Vamos! É doido. Que chá era esse gordinho que você provou? Era um chá preto, temperado com canela e... Enfim. Mas de onde que era o chá? Como você falou, não, ele é aquele país, amor? Qual? O país dele. É, Etiópia. Etiópia. É, e eu provei um pouquinho, galera. Lembra uma bebida de São João, mas sem álcool. É, era totalmente sem álcool. Não apereça um chá. Um chá muito gostoso, eu adorei. E tá todo mundo olhando pra gente, né? É, somos quem? Somos os alienígenas de Nashville. Tá vermelha? Por que eu disse? Mas é legal. Tá legal, tá legal. É mais... Essa festa é mais pra gordinha do que pra mim, gente. Por quê? É, tem mais coisas que você gosta do que eu. Tem comida, você gosta de comida. Sim, só. Mas aí tem flor, roupas e bijuterias. Literalmente tem tudo, velho. Tem tudo. Tem até plantas, se você quiser fazer... Se você tem casa, né? Nos Estados Unidos. Ou se você quiser encher a sua casa de plantas, também tem essa opção. Olha, tem até uma árvore que dança. Tá difícil aí. Vasos e mais vasos. Tem... O que é esses negócios, baby? A árvore vai pôr, assim, na terra pra ficar bonita. Ah, tipo... Pra planta virar Jedi. É. Entendi. Ah... E eu e a gordinha comentamos um erro numa live, né? A gente falou que não tinha camelô aqui. Olha, eu ainda não acho igual ao Brasil, mas tem coisas assim parecidas. Na verdade, eu não sabia, porque eu nunca tinha... Ah, chego aqui nessa feira, eu nunca tinha olhado as coisas aqui. Então, eu não sabia, sabe? Então, basicamente, o que a gente tá vendo aqui, galera, é tipo aquelas feirinhas com camelôs e tudo mais. Isso! Devia estar em Portugal. É mesmo, olha. É? O galinho de Portugal. Uhum. Ou seja, tem camelô sim. Mas conta as palavras. Conta as palavras e menor. Gordinha, tá cheio de galo. Tô achando que tem alguém português aqui. Um galinho português. Dois galinhos português. Três galinhos português. O outro lado, o outro lado lá, ó. Gente, tô achando que tem alguém de Portugal aqui, viu? Tem eu. Sou eu que fiz. Mentira! Esses eventos baratinhos, de graça, né? Que você não paga nada, galera, é assim. Agora você quer um evento da hora, cheio de coisas fantásticas e... Uou! Aí, né? Aí você paga. Aí o quê? Aí você paga. Baratinho, né? Uns 50, 100 dólares. Pra entrar ou pra comprar as coisas? Só pra entrar, só. Não sei, nunca fui. Iremos um dia. E aí, iremos, hein? Nossa, tô sendo que ele mais saindo aí, sempre. Sim, sendo bem honesto, né, gordinho? É uma experiência diferente. Se você vai vir pro Estados Unidos e tiver uns eventos assim, de graça, vai. Em inglês... Você não vai perder nada, né? Exato. Em inglês, é chamado de Farmer's Market. E é bem popular em cidades grandes. E tem Farmer's Market menores, em cidades pequenas. Esse evento, principalmente, porque tá chegando no Halloween também, né? Tem as abóboras. O que tem depende, tipo, do mês e das pessoas que estão participando. As abóboras podem até ser por causa do Halloween, mas o evento em si tem toda a quinta, sexta e sábado. E durante o verão. E um pouco da primavera e um pouco do outono. É, no outono, acho que principalmente já tem mais aqui a abóbora por causa do Halloween, né? Exatamente. Olha, tem verdura, fruta, melancia, gordura. O que é a gordura? É aqui. O que é a gordura? O que é a gordura? O que é a gordura? Pedimos aqui, ó, comida indiana, né? Pedimos igual, né? Ah, não, indiana não, desculpa. É o que mesmo? Árabe. Isso, é o mix, mix o que? Mix, come on. Os dois deu 16, 17, né? Oh, não, não, não vou me. Take that, man. Bye. Let's take that. I can't get that in my mouth. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Ela comprou isso aqui, que a gente mostrou lá, né? É verdade, eu não comprei. Você compra pra eu. Olha aí, galera. Pulseirinha. Aqui foi cinco doletas. Exatamente. E eu, pessoalmente, adorei a pulseira. Artesanal, né? Sim, eu gosto de coisas artesanais. Como vocês sabem, lá a gente já foi algumas vezes, né? E tem uma loja lá muito boa que a gordinha gosta. Nossa, a gente escreveu, até esquecendo de gravar, mas a gente foi lá comprar umas coisinhas. Que é o quê? Uma loja é o quê? Posso falar? É um mercado internacional. Mas eles existem assim na placa, mercado internacional, international market. Só que lá dentro é mais comida indiana, produtos indianos com um pouquinho de produtos árabes. Além disso, não tem nada. Não tem comida hispânica, não tem comida chinesa. E pra quem não sabe, o muçulmano não come coisas com gelatina. Gelatina de porco. Gelatina de boi já pode. Sei lá, gordura de porco, pele de porco, por exemplo, torresmo. Insetos também, né? Não comemos insetos. Tem algumas restrições do que se come. Mas quem são os loucos que comem insetos? Tem gente que come frito, em alguns países. Mas o ponto é que naquele mercado nós gostamos de ir lá porque tem marshmallow, aliás, sem gelatina de porco. Nessa loja também. Sim, então foi por isso que começamos a ir lá com frequência. Porque tem tudo lá que a Aby pode comer. E nós compramos duas coisinhas. Uma que a gente comprou, mas compramos de outra marca que a gente tinha comprado outra vez. Que essas, ó, torradinhas, tá vendo? Lembra muito a nossa torradinha do balbuco. E aí pode comer com cream cheese e essas coisas. E o preço, ó. Uno e noventa e nueve. A segunda coisa que contamos é algo não tão identificado. É uma bolacha doce, ou seja, um biscoito. Mas não sabemos qual que é o sabor. Porque tá escrito aqui, light. Que é o sabor. Mas eu não sei o que, em inglês, essa palavra. Eu não conheço essa palavra. Eu não sei o que significa. Então, o que você vai comer agora? Custou um quarenta e nove, galera. Não gosto do cheiro, não. Nossa! Olha o medo. Eu vou provar só pra ver se é ruim mesmo. Olha isso, gente. Corro! Que horror. Tem pimenta nisso aqui? Não, ele é apenas nojento pra caramba. Nossa, gente. Que cheiro horrível. Que legal. O que é que eu te falo que é? Eu não sei o nome da erva, mas é alguma erva. Muito forte. Aparentemente, isso é light. Que que seria light? Se alguém souber, fala nos comentários pra gente. Em inglês, você só achou E-L-A-I-C-H-I. Não é tão ruim, ó. Eu odiei. Não é uma bolacha de doce de leite, o colá. Em todo o país, tem aquela comida que todo mundo sabe que é ruim, mas que é bem comum no país, mas todo nativo sabe evitar aquela comida. Isso deve ser aquela comida da Índia. Mas, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo aqui e deixar nos comentários? Hashtag feira. Não se esqueça daquele grande like, compartilha, comenta, se inscreve aqui no logãozinho também que a gente tá rumo a 30 mil inscritos e também assine o sininho. E estão aparecendo os dois últimos vídeos. Vão lá, assistam e deixam um grande like. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.